Essa distribuição disputa no braço o espaço com a Red Hat e a Oracle em diversas empresas e servidores de alto padrão. Também é a base de uma das distribuições brasileiras mais conhecidas. Hoje nós vamos ver algumas funções e alguns recursos bem interessantes do OpenSUSE Thumblyweed. O OpenSUSE Thumblyweed é uma distribuição Linux de atualização contínua, ou seja, Rolling Release, que oferece as versões estáveis mais recentes de todos os seus programas, sem depender de ciclos fixos de lançamento. Ele é ideal para usuários que desejam ter um software atualizado em seus computadores, mas que ao mesmo tempo também seja muito confiável. O Thumblyweed é baseado no Factory, o código fonte principal do OpenSUSE, e ele é atualizado sempre que os programas que fazem parte do Factory passam por todos os testes rigorosos de integração e estabilidade que a SUSA impõe aos seus programas. O Factory também faz parte do SUSA Enterprise Desktop. Algumas características que vale a pena destacar do OpenSUSE Thumblyweed são um kernel sempre atualizado, que suporta os hardwares mais modernos e oferece um ótimo equilíbrio entre desempenho e segurança, um sistema de arquivos bastante robusto, que é o BTRFS, que permite criar snapshots do sistema e restaurá-los facilmente em casos de problemas. Além disso, ele também conta com um painel de controle chamado IAST, que é um verdadeiro painel de avião que facilita toda a configuração e administração do sistema, seja via interface gráfica ou pela linha de comando. O OpenSUSE Thumblyweed conta com uma ampla variedade de ambientes desktop, como o KDE Plasma, o GNOME, XFCE, LXQT e tantos outros. O seu instalador não indica um ambiente desktop padrão para você escolher. A caixa literalmente fica em branco, deixando toda a liberdade por conta do usuário. Um dos grandes recursos do Thumblyweed é, sem dúvida, o seu poderosíssimo sistema de gerenciamento de pacote. Ele utiliza o formato padrão de arquivos RPM e o seu gestor de pacote, o Zyper, possui muitas ferramentas e várias características bem interessantes que o tornam um verdadeiro canivete suíço, tanto para usuários mais experientes, quanto para administradores de rede ou administradores de grandes parques de máquinas que precisam ter mais controle e mais poder sobre o que vai ser instalado na sua máquina. Se você já se perguntou como instalar tudo o que você precisa no seu computador, sem ter que ficar procurando por dezenas ou até mesmo centenas de pacotes individualmente, ou depois de instalar e remover muitos pacotes, você já nem sabe mais como fazer para voltar o seu sistema ao seu estado de fábrica, ao seu estado original de instalação, se você já passou por alguma dessas situações que eu citei aqui, fique muito contente em saber que o OpenSUSE Thumblyweed tem a ferramenta para te atender. Ele possui um recurso chamado Patterns, que para facilitar aqui eu vou chamar de padrões daqui para frente. Os patrões são uma forma de organizar os pacotes de software em diversos grupos que têm uma função específica, como, por exemplo, o servidor LDAP, o ambiente de desenvolvimento ou o desktop KDE, por exemplo. Assim, você pode escolher o padrão que você quer instalar e o iAST ou o zyper por debaixo dos capôs faz todo o trabalho para você. Além de facilitar a manutenção do seu sistema, os padrões também facilitam o processo de instalar o mesmo grupo de pacotes em vários equipamentos sem precisar recorrer à imagem dos sistemas, por exemplo. Dá até para fazer um certo paralelo entre os padrões do OpenSUSE e os metapacotes que são muito utilizados nos ambientes que são baseados em APT, como o Debian ou até mesmo o Ubuntu Linux. Ainda falando sobre gerenciamento de pacotes aqui no OpenSUSE, ele tem um recurso bastante interessante e que também é bem conhecido da galera que utiliza distribuições baseadas em Ubuntu. O OpenSUSE conta com os chamados repositórios da comunidade que funcionam de maneira muito similar aos PPAs que a Canonical popularizou aí já há alguns anos. Os repositórios da comunidade são geralmente mantidos por voluntários e não têm de maneira alguma afiliação direta com a OpenSUSE ou com a SUSSA, a empresa que mantém esses projetos. Inclusive, quando a gente acessa o site que permite que você configure esses repositórios, existem muitos avisos de que esses repositórios são mantidos pela comunidade. Os repositórios da comunidade agregam diversos pacotes que, por questões de licenciamento ou de restrições, não poderiam serem pacotados junto com a distribuição oficial do OpenSUSE. Um dos repositórios mais famosos da comunidade é, sem dúvida nenhuma, o Pac-Man, que traz, além de codecs e diversos programas relacionados com multimídia, também traz pacotes mais atualizados para drivers de vídeo, drivers de GPU, áudio e também algumas ferramentas voltadas para o público gamer. O Pac-Man é um repositório bastante recomendado para pessoas que estão utilizando o OpenSUSE em atividades gerais do cotidiano, como editar vídeo, jogar, produção de conteúdo de maneira geral, edição de áudio. O Pac-Man complementa os pacotes do OpenSUSE, aproveitando melhor as capacidades de hardware e acrescentando ali vários codecs e bibliotecas muito importantes para tornar essa experiência tão cotidiana de consumir conteúdo utilizando o seu desktop mais tranquilo e com menos percalços. Sempre vale a pena citar que você precisa tomar cuidado com quais repositórios você ativa dentro do seu sistema operacional, sejam eles repositórios da comunidade ou repositórios de terceiros. Por mais que alguns deles sejam indicados até pelas próprias empresas que mantêm os projetos, como é o caso do Pac-Man, do OpenSUSE, é sempre importante ter em mente que as empresas não vão te oferecer suporte caso ocorra algum problema por conta desses repositórios. Então, fica aqui o aviso. Assim como a gente fala dos PPAs do Ubuntu há muito tempo, toma cuidado ao simplesmente sair ativando e adicionando um monte de repositórios que você achou espalhados pela internet no seu sistema. É melhor ir com cuidado e procurar por repositórios com um pouco mais de reputação ou por repositórios que já se mostraram confiáveis ao longo do tempo. Assim como eu citei lá no comecinho, o OpenSUSE é uma das distribuições que mais fizeram esforços para adotar o BTRFS como seu ambiente, como seu sistema de arquivos padrão. Ele desenvolveu diversas ferramentas integradas ao gerenciador do sistema, que é o IAST, para que você possa controlar todos os recursos e utilizar todo o potencial que esse sistema de arquivos oferece. Um dos recursos mais interessantes e muito utilizado em empresas do sistema BTRFS é a sua capacidade de criar snapshots, que são fotos, por assim dizer, imagens compactas dos estados do sistema para que você possa retornar o seu computador a um estado anterior caso aconteça algum problema. Esses snapshots são gerenciados por um programa chamado Snapper, que funciona via linha de comando, caso você prefira utilizar dessa forma, mas ele também está integrado ao painel de controle do IAST, permitindo que você faça o rollback, que é voltar para o estado anterior do seu sistema, ou até mesmo limpar arquivos e imagens que não são mais necessárias diretamente através da interface gráfica com poucos cliques. Ele permite desfazer as alterações no sistema feitas pelo Zyper e também pelo IAST, restaurar arquivos de snapshots anteriores e fazer um rollback completo do sistema, iniciando a partir de um snapshot. O Snapper, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta muito poderosa para recuperar sistemas quebrados e desfazer mudanças que possam ter prejudicado o seu sistema. Não tem como a gente falar sobre o OpenSUSE sem também fazer aqui uma menção honrosa ao seu primo distante brasileiro, que é o Regato OS. Essa distribuição que já está há tanto tempo trazendo novidades e trazendo recursos, serviços relacionados com o Linux para toda a comunidade brasileira. Se você ainda não conhece o Regato OS, eu recomendo fortemente que você dê uma chance para esse sistema operacional, ele tem ferramentas muito interessantes, como o Game Access, que é uma ferramenta que te permite instalar jogos de maneira muito simples e também instalar diversas ferramentas e recursos para que você possa aproveitar a sua jogatina da melhor maneira. Um outro diferencial do Regato OS, sem dúvida nenhuma, é a Regata OS Store, que também tem uma série de pacotes curados pela equipe que se integram muito bem ao sistema. O Regato OS traz a interface KDE com padrão, com algumas customizações para ajudar a manter aquela cara do projeto, mas fica aqui a dica, dê uma chance para essa distribuição, interaja lá com a comunidade e quem sabe você pode se surpreender descobrindo uma distribuição brasileira muito diferente, cheia de recursos e que não perde nada para o seu primo lá da Alemanha. Espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu trouxe sobre o OpenSUSE e o Thumbweed aqui para você e se você quer saber mais sobre esse sistema, o Dio já fez um review completo, inclusive diversos benchmarks. Para você assistir esse vídeo na íntegra, basta você clicar no card que vai aparecer aqui ao lado.